Mais um ato de heroísmo aí da nossa gloriosa Polícia Militar. A mãe tinha pegado, pegou esse carro, chamado uma corrida por aplicativo, Lóres, para ir pra maternidade. Ela estava indo já pra dar luz. De repente, topou então com uma viatura da Força Tática Municipal da Polícia Militar. Mas quem vai dar os detalhes dessa ocorrência inusitada, um ato de heroísmo, é quem ajudou a fazer o parto. A Sargento Franciele, boa tarde. Sargento, como que foi esse ato de heroísmo? Como foi essa ocorrência? Boa tarde. Boa tarde. A gente estava em patrulhamento quando um senhor parou a viatura e disse que a esposa dele estava em trabalho de parto. A gente foi abrir no trânsito pra chegar na Santa Casa e a mãe dentro do aplicativo. A senhora estava no carro também com a mãe? Não, eu estava na viatura. Quando chegou num certo ponto, o Uber piscou o farol pra gente, deu luz alta, a gente parou pra ver o que estava acontecendo. A senhora já estava em trabalho de parto. E como foi esse momento a senhora ajudar aí, bebezinho? Nossa, uma sensação incrível. Aí a mãe já estourou a bolsa e eu tive que fazer o parto ali mesmo. Ajudou a fazer o parto até chegar na Santa Casa? A gente fez parada. Aí o neném nasceu no primeiro momento. Um susto, não respirou, ficou roxinha. Aí como eu sou mãe, eu lembrei que minha filha, o médico teve que limpar as partes aéreas. Aí eu pedi ao pai um pano, ele pegou uma fralda esterilizada, a mãe muito cuidadosa. Eu peguei a fralda, limpei o bebê, limpei o nariz, a boca, apertei assim nela, no coraçãozinho, que foi quando ela chorou. Aí ela chorou só emoção. Foi só emoção, a hora que viu que a bebezinha começou a respirar, deu tempo de chegar na Santa Casa, a equipe médica foi atendendo também, né? Aí a gente foi pra Santa Casa, chegou lá, com o cordão umbilical ainda, o médico já atendeu a gente na entrada, na recepção, fez os demais procedimentos, cortou o cordão umbilical, levou e a neném tá ótima, graças a Deus, e a mãe também passa bem. Pra senhora foi uma felicidade, uma ocorrência totalmente inusitada, quando se fala em polícia militar, no patrulhamento, preventivo, prisão de bandido, e agora salvando uma vida. Olha, quando a bebê chorou, eu senti a mesma emoção de quando a minha filha chorou. Porque deu muito medo quando a neném não chorava, porque eu olhei, ela tava roxinha. Quando ela chorou, uma sensação sem explicação. Pois é, Aloares, que linda história, então. A Sargento Franciele, a equipe da Força Tática Municipal, ajudou, então, essa mãe, um parto dentro de um carro por aplicativo na cidade de Anápolis, e a gente vê a alegria, a felicidade nos olhos da Sargento, que ajudou essa bebezinha, ajudou a salvar a bebezinha que ela tava sem respirar, né, Aloares?